Fala geeks, tranquilos? Gen V, série derivada de The Boys, recebe novidades frustrantes, até o Capitão Pátria comentou. Fracasso retumbante, 1899 é cancelada pela Netflix, puta que. The Consultant, nova série do Prime Video com Christopher Walsh, ganha teaser, uma história envolvendo games, muito louco, indústria do games, vamos falar sobre isso. Ted Lasso, terceira temporada estreia em março, diz produtora, série top, e Westworld, James Mertson, nosso eterno ciclope e amiguinho do Sonic, comenta cancelamento da série. Então é disso que a gente vai falar no Giro de Notícias. Bem, geeks, pra não interromper o vídeo de vocês, já abre os comentários e me fala qual dessas novidades foi Ted Lasso, foi Westworld, foi polêmica aí, referente à série Gen V. O que mais te empolgou? Comenta aí abaixo, sem mais enrolação, vamos lá. Gen V, série derivada de The Boys recebe novidade frustrante. A série derivada Gen V recebeu uma suposta atualização frustrante da Amazon Prime Video. Lembrando que já saiu um trailer da série, um trailer bacana, que a gente comentou, a gente analisou, o meu editor tá colocando aí a thumb, depois você vai lá na descrição do vídeo, na playlist trailers e acha lá. O primeiro trailer do spin-off de The Boys havia sido lançado ali então no mês passado, né? De acordo com uma postagem oficial no Twitter, a série deve chegar ao streaming do Prime Video em algum momento ali, entre 31 de dezembro, que não chegou, 31 de dezembro não chegou, até ali por volta de começo do ano. Eu acredito que 31 de dezembro deve estar falando de 2023, né? Porque eu nem tô sabendo de nada, nem começou, nem estreou nada. A gente não sabe nem a... muito provavelmente vai vir antes, talvez, ali de The Boys, mas enfim, ainda não falou, né? Em seguida, o perfil oficial de The Boys respondeu com uma imagem do Capitão Pátria chateado. Coloca aí, editor. Nem eles gostaram da informação sobre Genvy. De acordo com o Deadline, a série deve explorar a vida de supers adolescentes, enquanto eles colocam seus limites físicos, sexuais e morais à prova. Todo o esforço dos personagens será medido pelo ranking escolar. Vai ser tipo a malhação, só que pra adulto, né? A nova aventura do super poderoso Prime Video também deve se desenrolar em torno da Universidade da VOT Internacional, que foi criada exclusivamente para jovens adultos com poderes. E lembrando que vai ter participações especiais já confirmadas, porque vai ser uma espécie de universo compartilhado, né? A derivada terá classificação restrita ao público adulto, e a produção conta com o retorno do Eric Creep, do Craig Rosenberg, do Michael Lofazikas e do Ivan Goldberg, entre outros. Ou seja, né? Pega a galera que tá por trás do The Boys e faz a série, porque The Boys é a melhor série de super-heróis e de qualquer coisa na televisão referente a heróis. O ator brasileiro Marco Pigrossi integra o elenco principal da trama, lembrando que o próprio diretor já citou o MCU, né? O universo compartilhado da Marvel, como inspiração. Então, quer dizer, vai ter ali acontecimentos das primeiras temporadas de The Boys que influenciarão aí no Genvy, e vai ter acontecimentos do Genvy que vão influenciar na próxima temporada de The Boys. Comenta aí abaixo se você tá empolgado, embora a data de estreia seja muito pra frente. Fracasso! 1899 é cancelada pela Netflix. A Netflix cancelou a série 1899 já em sua primeira temporada. A informação foi compartilhada pelo co-criador da produção, o Baran Bu Odar, em sua página do Instagram. Abre aspas. Adoraríamos ter terminado essa incrível jornada com uma segunda e terceira temporada, assim como fizemos com Dark, escreveu o diretor. Lembrando que, cara, Dark é uma das melhores séries de todas as séries, além de ser uma série da Netflix, né? Então vieram aí os diretores de Dark, o selo de qualidade Dark, e aí, vergonhosamente, a Netflix tem essa fama de cancelar e foda-se, né? Pode ser, chega a Amazon que tá com dinheiro infinito, compre a série, por exemplo, e faça ali, porque a Amazon tem dinheiro infinito, a Warner Bros tá pobre, né? Então talvez, quem sabe, a Amazon compre aí a série pra continuar, né? Enfim, então, escreveu o diretor em uma mensagem também assinada pela co-criadora da série, a Junkin Freeze. 1899 é uma série de terror que se passa no ano de 1899, né? E na trama, o navio a vapor chama Prometheus, ele sai de Londres pra Nova York, e o grupo de passageiros descobre um outro barco abandonado no mar, e sua jornada, então, se transforma num pesadelo. A história tem diálogos em diversos idiomas, e o elenco é bem diverso e internacional. Após o lançamento, a série foi acusada de plágio por uma quadrinista brasileira, e os co-criadores negaram essas acusações. Será que a Netflix não quis se envolver com isso? Porque os quadrinhos ali dessa brasileira, se você pegar ali alguns ângulos, assim, se não foi cópia, foi muito inspirado, né? Então, rolou essa polêmica, né? The Consultant, nova série do Prime Video com Christopher Watts, ganha teaser. Coloca o teaser aí, enquanto dou a notícia, Félix, por favor. O Amazon Prime Video divulgou nessa terça-feira o teaser oficial de The Consultant, série protagonizada por Christopher Watts, que estreia em 24 de fevereiro no streaming. Ou seja, diferente de filmes também, né? Os streamings, eles falam, ó, mês que vem tá aí já, né? Estreia e tal, diferente de, sei lá, o filme que fala, não, daqui três anos vai ter o filme. A história gira em torno de um consultor contratado para melhorar uma empresa de games, mas seus métodos excêntricos colocarão os funcionários do local em risco de vida, né? Então vai exigir algumas coisas ali e tal. Me lembrou o Elon Musk chegando com o vaso ali, né? Acho que foi com uma pia, né? Chegou ali no Twitter e fez os caras dormirem no trabalho para mudar a empresa ali, para fazer dinheiro, para... é sob nova direção. Acho que foi baseado no Elon Musk, comenta aí. O elenco conta também com o Nat Wolf e Brittany O'Grade. Cara, o trailer tá passando aí sensacional. Ted Lasso, terceira temporada, estreia em março, diz produtora. A terceira temporada de Ted Lasso pode estrear em março de 2023. É o que indica a página de uma das produtoras que trabalhou na edição de música da série. Em seu site, a Create Harmony Media fez uma publicação citando séries nas quais a empresa está trabalhando e aponta que o novo ano da série deve estrear em março. Ou seja, tá aí já, né? Vencedora de diversos M's, incluindo melhor série de comédia, Ted Lasso acompanha um técnico de futebol americano universitário, Jason Studex, que, por alguma razão, aceita a proposta de treinar o AFC Riftmont, um time de futebol da Premier League, campeonato nacional da Inglaterra. Viu que eu manjo demais de futebol ali da Inglaterra. A atitude constantemente positiva e gentil de Lasso pega o povo britânico de surpresa. Disponível no Apple TV e, por aí, né? Aqui no ombro, né? A terceira temporada deve chegar ao serviço de streaming no começo de 2023, ali por volta de março. O Westworld, James Madison, comenta o cancelamento da série. Nosso eterno aí, Ciclope, amiguinho do Sonic. O cancelamento de Westworld, depois de quatro temporadas, pegou muita gente de surpresa, não eu, e James Madison, um dos principais membros do elenco da série, não foi exceção. Em entrevista ao Rolling Stones, o ator admitiu ter ficado decepcionado com o final repentino e lamentou não poder finalizar o programa conforme planejado. Abre aspas aí nas palavras do ator Eu estaria mentindo se dissesse que a maneira como terminamos o Westworld não foi um decepcionante. Nunca vou falar de forma ingrata sobre qualquer uma das minhas experiências na série, mas teria sido bom poder completar a história que queríamos terminar, comentou o ator. O ator, no entanto, não perdeu as esperanças de ver a trama de Westworld concluída, né? Abre aspas de novo. Quem sabe, talvez haja algum mundo onde possa ser concluído de alguma forma. Se você pegar a Netflix, por exemplo, ela pegou ali recentemente aquela série de avião que caiu lá, como chama a série, comenta aí abaixo, já vou lembrar aqui, mas foi uma série que foi cancelada. Lembrei uma outra aqui também, é o Cobra Kai. Cobra Kai era de um projeto do YouTube, que acabou, que é o YouTube Red, que acabou vindo ali pra Netflix. Então a Netflix compra séries ali pra distribuir. Quem sabe ela salva o Westworld, lembrando que a Warner Bros. tá com dinheiro pra apenas dois filmes, tá cancelando a série pra todo lado, tá economizando o que tá sem grana, né? Se é o Warner Bros. tá sem grana, imagina nós, né? Aqui no mundo real. Comenta aí abaixo, então, o que vocês acham, qual notícia mais te impactou, e te vejo no próximo vídeo. Até logo!